A gente veio aqui no centro trazer o fogão para dar uma olhada nele, aquele fogãozinho com madeira deu, ele está estragado, o que acontece? Ele é novo, mas está estragado, a primeira vez que eles foram usar o fogão, colocaram o registro de alta pressão, não de baixa pressão, o que ele é, o indicado dele. Então assim, quando eles estavam fazendo a comida, estourou o fogão, o negócio, o acendedor, parou de funcionar depois disso, então a gente vai levar o fogão para dar uma olhadinha. A gente está aqui no centro, perto de um cemitério, cemitério bem do centro aqui, e chama muita atenção pelas construções que tem nele. Tem uns túmulos muito grandes, e vamos ver se a gente consegue entrar lá para mostrar um pouquinho dos túmulos para vocês. Uma coisa meio bizarra, assim, é mais? Mas, né? Olha aí, você viu o tamanho da construção? Aqui é um lugar para onde todo mundo vai. Cemitério São José. E aí, no caso, é uma família toda. Aqui é a gente, é a casa do nosso papel. E aí, no caso, é a casa do nosso papel. E aí, no caso, é uma família toda. E aí, no caso, é uma família toda. E aí, no caso, é uma família toda, é uma família toda. O tipo, é uma família toda. É um lugar antigo, hein? Sim, caramba. Então, é isso. Elas deve funcionar melhor do que os de hoje. Ah, né. Hoje é terça, vai ficar aqui, aí quinta a gente vem e vê o que deu. Gente do céu, nós estávamos fazendo caos aqui. A Kombi não passa por causa do pneu. A gente entrou aqui no mercado. Caraca, agora tá. Passa. Passa em novo? Vai, nos pneus. Tem que tirar os pneus. É, tem que tirar. Tem que tirar os pneus. Nossa, né. Aí você passa a mão lá pra ir pra abrir. Ok. Ô Chones. Aí é o Chones. Meu Deus, gente do céu, que sufoco. Dois metros só. Com certeza não vai. É. Nossa, meu Deus do céu. Suadinho, amor. Suadinho. É. 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 Tá lindo. Beijo. E aí, galera. Bom dia. Boa noite. É. Vamos lá na loja. Jota. Jota Imave. Aqui de Ponta Grossa. Imave? Jota Imave. Jota Imave. É isso mesmo. É. É. O que mais, amor? Molhar o fogão. A gente levou o fogão lá pra arrumar e... Não sei se tá pronto. Eu acredito que não tá pronto, mas a gente vai passar lá pra dar uma adiantada no pessoal. Passar ali no bolso pra colocar o fogão confutível. Tá quase tá com aí. Tá chegando na reserva. Tá viado. Tá. Então, galera, a gente... Eu acredito que fica pronta aí ainda essa semana a Kombi. Não sei, né? É. Tem que ver. Porque, tipo, são muitos detalhes, né? Você vai fazer... E o Madeira tem outros serviços, né? Também. É. Fazendo mais dois trampos, né? Então, mas vamos acompanhar aí. Não desistam da gente. Em breve nós tamo aí na estrada. E se Deus quiser. E agora com a casinha montada, né? Sem aquela peleja pra poder cozinhar na hora de dormir também. O Chuaia que nos aguarde. Será que ela vai chegar no Chuaia? Vai. Se fizer você tá duvidando disso, eu acho que então... Não, é porque, tipo assim... A... 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 É esse trem da pandemia, a gente quer. Ah, aqui é o que? Vai, que não dá pra gente passar. Ah, não dá pra passar assim. Ah, então passa voando, então cacomo. Se é só aqui não pode. E aí? Aí essa vai ser a espuma. É... Cinco centímetros... 45. Densidade de 45. a espuma vai ser 1,90 por 1,20 lá é 1,15 coloquei 5 a mais só pra compensar e a gente vai escolher o tecido aqui agora a gente tá no incógnita porque a gente não sabe, a gente coloca aí permeável né, só que esquenta aí teria que colocar um lençol pra dormir e ele é mais carinho ele é 56 o metro é esse sim, mas bonzinho também porque tem outros mais fraquinhos mas né, não compensa depois raso, sei lá tem ele assim né, que é igual do golzão não, do golzão é daqui esse né 28, esse na metade do preço então eu acho que essa cor é aqui mesmo né pra combinar mais é a mesma cor do golzão né é a mesma cor do golzão beleza é porque tipo assim marrom, não suja é, e os móveis lá vai ser tipo verniz e amarelo né que vai são cor eu acho que acho que é esse aqui mesmo esse aqui, se tiver né esse aqui tá mais pro cinza muito claro e aí compramos a espuma 1,90 por 1,20 mais 4 metros de tecido 4 por 1,40 tudo ficou 510 reais tem uma choradinha lá tem uma choradinha, dividiu em 4 já ajuda né e é isso agora levar no costureiro pra poder vamos tirar as medidas primeiro né ver certinho e tal e depois levar na costura pra poder colocar o zíper é isso fazer a capa né porque com brasa vai reganhando forma depois eu vou mostrar pra vocês qual foi o tecido que a gente escolheu que tinha né não sei né qual que é isso aí é porque a gente ficou nada desde dois se a gente mostrou o outro acho que não mostrou não nós falou pro cara ah pode ser esse aqui ou esse aqui qual que você tiver lá aí nós nem ele pegou lá e nós nem viu qual que foi espumou na boa viu acho que vai sobrar espuma é isso vamos que vamos tá lá no mesmo lugarzinho será que eles olharam hein tá pronto? tá ó quanto que ficou amor o conserto? ficou 115 caraca barcelona sério debitão né crédito aí o conserto foi 80 mas eu tive que comprar o negocinho né pra virar o registro lá ah você comprou? comprei 30 reais mas duas dobradas mais 6 115 caramba paradinha pra abastecer 50 aqui tá 5 89 a gasolina tá até parado porque assim não tá parado lógico não né mas lá pra cima tava quase 7 lá pro Goiás Minas comenta aí quanto tá gasolina no seu estado porque vamos ver onde tá mais absurdo o preço 30 ovos 15 reais comprar um ovinho comer com pão ele vai comprar pra nós pode passar no débito acho que no crédito nem passa mais galera depois daqui de Ponta Grossa você que quer saber pra onde a gente vai vamos pra Matinhos aqui no Paraná e o cara não tá aí não? tá aí não? o cara não tá aí não? tá aí não? tá e é isso vamos pra Matinhos depois aqui a gente foi convidado por um camping lá o pessoal que segue a gente já vocês vão ver aí daqui uns dias né e depois a gente pretende descer pra Santa Catarina caipira caipira mesmo? caipirinha tá barato é uma grandão que isso mano é uma grandão assim é duas gemas é? aham cara lá no Goiás o caipira assim ó é uns 30 contas a cartela 1 real o ovo tá barato aqui hein 30 ovo caipira 15 contas vamos ver se vai no mercado aquele ovo branco o ovo branco aí também é 15 o ovo branco no mercado é da 16 17 pra cá nós temos ovo de mercado aqui agora parece sei lá não tem muito tempo é parece que é feito né tipo ovo industrial né e é pior que é chegamos aqui no barracão já faz um mês que a gente tá aqui né amor morando aqui um mês já hein e é isso aí comer agora trabalhar né editar vídeo agora o Madeira tá chegando aí agora o Madeira chega esse final de semana ele tava em Curitiba por isso que ele não fez nada esses últimos três dias né ele não tava aqui tava trampando dizendo a Kelly que vai fazer uma comida aqui que eu nunca comi na vida nem eu gente eu vou fazer gemada esses tempos atrás a gente tava aqui conversando com o Madeira eles conversando falando de comida e tal falaram de gemada e tal e tipo gente eu nunca comi gemada na minha vida assim nem sei como é que faz nem sabia até então né vi ali na internet e pessoal com ovo e açúcar mesmo gemada é ovo cru com farinha resumindo com açúcar e farinha é você acrescenta farinha né se quiser assim aí tem as coisas que você acrescenta se quiser pegar esse ovinho que fica maior tô fazendo um ovinho aqui ó vai comer com pão aqui ela vai pra gemada dela famoso pão de isopor esse aqui quem conhece o pão de isopor fala aí pra nós você nem a gente nem conhece o que comeu nem parece o que comeu pão de isopor é aquele pão que não tem olha essa faca aquele pão que não tem recheio sabe recheio farinha tudo farinha você abre o pão e fala ué mas que esse pão só isopor mesmo aí ó eu separei já a clara eu achava que era só a gema gemada né aí tipo você tem que bater a clara depois jogar a gema e bater tá te vendo você falando aí será que tá vendo você vou limpar uma batedeira batedeira agora eu volto agora eu volto mostra lá a batedeira humana não tem que bater por cinco minutos cinco minutos bater no ovo é finalizar meu pão aqui então opa caiu tá mordida não 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 nossa acho que eu nunca nem bati clara na minha vida nunca fez um bolinho nunca fiz um bolinho nada só arroz essas mulher moderna descontável os homens que tá virando os cozinheiros agora certíssimo cheio de sofrer ai o braço tá doendo é difícil será que vai dar certo essa gemada hein fica agora não vou te dar hein é o cheiro experimental o pãozinho foi embora com o bucho dois minutos tem tá bom bate mais do que cinco minutos sei lá vamos ver se vai cair agora eu vou colocar aqui a gema uai cadê a outra gema que outra gema desse ovo ai que ovo a clara você fala o que você vai falar eu coloquei só a clara aqui tô batendo a gema tá aí a gema tá aqui achei que era outro ovo aí aí eu vou colocar e misturar bater mais bater, 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 bater aí acabei de colocar duas colheres de açúcar e farinha você vai botar ou nada? mas tem que botar a farinha tem que ser a gema da gema não purona só o ovo tem que ser gemadona mesmo então botar a farinha isso é invenção e aí vocês gostam de gemada com farinha ou sem farinha? diz aí bota bota pra você ah eu não sei se eu vou comer estranho não foi que olha aí tá tão bonito então vamos lá experimentar o que eu comi será que é bom ai que medo ovo cru lembra quando a minha avó preparava massa de bolo e você pegava assim é o mesmo gosto massa de bolo cru esse é o gosto que eu achei gostou muito não? não não é gostou vamos ver eu vou comer com mais calma sem espectadores come aqui não come aí quer ver você comendo uma colherada mas eu já comi colheradona bota na boca caraca tá que você tem coragem de comer o trem nossa é muito gosto de ovo é ovo? é só ovo né? se eu fosse eu botava farinha pra ver como é que ficava que gostoso é eu não sei se eu vou encarar esse trem não só o cheiro já cheio de ovo é isso fresco com isso com essa comida nossa também assim gostou não? gostei muito não gostei muito forte será que ficou certo? estranho amor amor fiz igualzinho não tem como dar errado é isso é assim mesmo galera fala isso é assim mesmo fazer essa gemada não mas olha tem umas pessoas que colocam que eu vi bota leite aí bota canela bota mais coisa só a receitona crua zona nem acredita nada eu não falo nada porque eu também não gosto experimenta é verdade e vai eu gosto não o cheiro é ruim demais vai come não eu quero come eu quero não sério já vai comer vou dar uma colherada nesse trem seu você comeu assim uma colherada? vai comigo? eu não vi então dá outra só três só temendo um coisinho farinha bota farinha então eu como com farinha tá bom? tá vem não tinha que botar mais açúcar não nossa tá muito doce gostou? assim não fede nem cheira é não? não não com farinha ficou não gostamos é gemada não é pra gente e aí vocês têm sugestões de comidas meio exótica eu provo só provo seria fácil né de fazer seria fácil fazer e tal deixei as sugestões de comidas aposta hein tô desafiando a Kelly a gente vai jogar a peteca quem fazer três quem ganhar né é três amor quem ganhar vai ter que ir lá fora e gritar bem alto que ama o nome do outro mesmo? é bicha vamos ver quem ganha melhor de três hein quem fazer três ganha pronto então vai ser isso é melhor de três ou melhor de cinco melhor de cinco pra ficar mais né aí a gente vai passar a peteca por aqui ó igual peteca basquete né igual vôlei quer dizer igual vôlei passou de lá quem deixar cair perde um ponto vamos lá melhor de cinco cinco vai perder cinco vai perder cinco pontos acompanha aí pronto não foi fora aqui né desde que isso aconteceu a regra mãe como é que eu vou bater aqui tá bom então minha aqui ó o limite vai ser o limite vai ser mais perto se bater aqui 업 o o o não isso é o tá É, vai, vai. Que batalha, hein? Quatro. Eu não sei se morrer, eu não sei se eu tava. Que mergulho. Ai, ai. Bicho, tá indo pra ela sair da frente. Tira, tá indo pra ela sair. Tira, tá indo pra ela sair da frente. Gente! Tira de dar, né? Não? Tá dando isso. Tá pegando? Sim. Nossa! Nossa, nossa, é a última! Calma aí, ela não tá muito fácil. Quanto a 3? Quanto a 3? Quanto a 3? Minhas chias. Nossa! 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 Vou te dar uma dica! Fui! 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 Não teve jeito! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma